Hoje nós gostaríamos de discutir eventos atuais com você, não sobre as notícias, mas sobre as coisas que estão acontecendo em suas vidas. Nós vamos mergulhar diretamente nela. Foi-lhes dito que esperassem um monte de coisas em suas vidas. E temos repetidamente dito que as coisas importantes são as que estão acontecendo em seu ser interior e o resto iria acontecer como resultado disso. Nós lhes dissemos que seu mundo exterior não poderia ser outra coisa senão um reflexo do interior. A palavra em breve tornou-se uma espécie de piada. Ah não! Não em breve, de novo. E nós dissemos que as mudanças estão acontecendo agora, mas ainda não vieram à tona. Bem, a pavimentação começou. Agora vamos citar vários exemplos aqui, mas eles advertem que os pensamentos que você tem tido, obviamente, devem ser evitados. Cada um deles nós podemos citar que aconteceram quase de durante a noite, e cada um de vocês estão em uma viagem diferente de qualquer outra pessoa. O que será que seu amanhã trará? Alguns de repente estão percebendo que eles estão começando a se comunicar com pessoas que não estão mais no corpo, há muito tempo. Alguns estão falando com os animais ao seu redor. Muitos estão começando a se perguntar o que todas as luzes ao redor deles significam. Muitos mais estão dizendo, não me fale sobre as manchas solares e energias. Eu as sinto antes que você sabia sobre elas. Muitos estão tendo que aprender a lidar com energias, sentimentos em lugares públicos, coisas que eles nunca perceberam antes. E muito mais. Assim, as alterações já atingiram um certo grau que estão trazendo esses resultados para a superfície em sua consciência. É normal você ser surpreendido, e até mesmo ficar animado com isso. Mas, seja discreto e aprenda a se sentir à vontade com o que você encontrar. Entenda, que em termos de um ser maior, nós já lhe dissemos que você o é, e isto não é algo novo em tudo. Você está apenas trazendo para a frente de sua consciência que você adquiriu em tempos anteriores. Agora eles vão começar a mostrar-lhe um pouco mais de uma resposta à sua pergunta perene, porque estou aqui. E isto também deve servir para indicar a você, que vocês, na verdade, são tudo que nós temos dito muitas vezes que vocês são. Esta tem sido uma mensagem curta hoje, mas nós aproveitamos a oportunidade, em vez de perdê-la. Para aqueles que já estão vendo essas mudanças, parabéns. Para aqueles que ainda estão à espera, apenas esteja ciente de que você também é muito mais do que você sabe. Seu tempo é aqui, agora. Bom dia. O Conselho 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 O Conselho